Bom pessoal, hoje é sábado, os antigos, ditados de antigos, sábado não tem lua. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um canteiro de repolho. Vamos lá? Vamos ver como é que eu faço meus canteiros. Aqui, eu tenho o esterco de galinha. Então, eu vou pegar com esse pote aqui, duas camadas desse esterco. E dois potes de esterco de galinha. Agora, aqui, aqui eu tenho de cavalo, né? Opa, não quer ficar. Aqui eu tenho de cavalo. Pois bem, vou pegar dois potes desse de cavalo também. Um e dois. Aqui eu tenho o pó de carvão, ó, que a gente ganha ali do vizinho. Então, eu vou botar mais lá naquele meu, dois potes desse daqui, ó. Bem cheio. Não, vou botar três. E ali eu tenho barro vermelho. Vou botar desse barro também. Ó, aqui eu... Já botei dois, né? Vou botar mais um. Três potes de barro vermelho. Agora, eu vou misturar tudo. Ó, aqui eu tenho uma bacia, né? Agora, eu vou misturar tudo. Ó. Vou misturar bem. Ó, vou misturar tudo. Aí depois eu volto mostrando pra vocês. Pronto. Agora tá tudo misturado, ó. Coloquei tudo dentro dessa bacia. Agora, misturei tudo. Agora, eu vou levar lá no canteiro, pra vocês verem como é que é o meu canteiro e como é que ele vai ficar. Pronto. Agora nós vamos lá onde é o meu canteiro. Aqui tem as bananas que a gente limpou esses dias. Guardei essas folhas, né? Vai ser tudo adubo. Ali também, ó. Um monte de folha. A gente tá deixando secar pra depois separar. Tudo, né? Ó, agora nós vamos lá onde é que tá o meu canteiro. Aqui, era tudo pasto. Aqui onde tá esse feijão, ó. Tudo pasto que nem aqui era, aqui, ó. Mas daí ele passou a tobata, né? Pra fazer esses canteiros. Aqui, ó, se vocês observarem o meu primeiro vídeo, tá mostrando esses meus pezinhos aqui, ó. Eles eram bem novinhos, bem pequenininhos. Olha como é que já tão, ó. E a terra, só pra vocês verem. É assim, ó. Finha que dói, coitada. Pobre que sovendo. Olha aqui, ó. Mas, ó. Cada pé, eu coloco um pote desse aqui agora, dessa mistura pronta. Ó. Aqui eu já tenho um que eu já comecei, ó. Foi, foi. Ó, aqui. Aqui eu parei. Aí agora eu vou botar nesses outros que eu fiz aqui. Tudo, ó, que tá faltando. E daí, eu vou voltar pra... Mostrando pra vocês as mudinhas. As mudinhas tão aqui, né, que eu vou plantar. Vai ficar como esse ali. Ó, vou fazer igual como eu fiz esse aqui. Já volto. Pronto. Tudo. Tudo plantado. Ó. Tudo plantado, plantado. Né? Tudo plantado. Agora, volta a colocar a folha. Coloca as folhas aqui em cima, né? Igual aquele lá. Pronto. Daí, fechou. Pronto, pessoal. Ó, terminei. Mas, quase nem dá de ver onde é que tá o repolho. Por causa das folhinhas verdes. Mais pra frente, eu volto a fazer mais um vídeo pra vocês onde vai dar de... Ver a diferença que é repolho que são as folhas secas. Daí, tem um pouco de seca e um pouco ainda de verde. Não tava bem seco o meu monte de folha. E aqui, eu já coloquei minhas casquinhas de ovo. Por que que eu coloco? Porque tem aquela mosquinha branca que bota aqueles ovinhos nas folhas. E eu uso colocar que isso me ajuda. Além disso, eu faço uma calda com pó de fumo. Sabe aquele fumo de corda? Mas, hoje em dia, aqui, na minha região, eu só acho aquele um que é de pacotinho, né? Fumo de corda. Daí, eu uso aquele lá. E, uma vez por semana, às vezes, até mais 15 dias, eu venho e dou uma burifada daquela água, né? Dissolvida com um pouco de aquela água de fumo com água. Então, eu venho e dou uma molhadinha neles. E, ó, nenhuma folha com larvas, ó. E já estão bem grandinhas. Valeu! Mais pra frente, eu volto mostrar pra vocês como é que ficou tudo. Se tá gostando do conteúdo, se inscreva no canal, curte, dá uma comentada e bora lá. Sempre vou trazer novidades pra vocês aqui nesse canal. Tchau!